Tudo tá tão igual Assim como eu deixei Nem parece que se passaram Dois anos O que eu falei Pra você Mais uma vez Contra em mim o cheiro Que há em teus lençóis Ilusão Eu sei que não existe Algo entre nós Eu não sei Se os meus ouvidos estão prontos pra me ouvir Pois não te vejo mais Não sei mais como você Quis dizer A você Que nada vai fazer voltar O tempo que eu perdi Tentando te falar Que eu não consigo respirar Com medo de chorar De ouvir você falar Que nada vai fazer Que nada vai fazer E nada vai fazer voltar O tempo que eu perdi Tentando te falar Que eu não consigo respirar Com medo de chorar De ouvir você falar Com medo de chorar De ouvir você falar Ou ouvir você falar Com medo de chorar De ouvir você falar Ou ouvir você falar